O grudinho das gostosas, das sinceras, quem tem amigo viado dá o gritão aí, quem tem amiga sapatão faz barulho, galera do Corinthians, galera do Flamengo, galera do Paysandu, galera do Remo, só quem gosta de homem dá o grito. O grudinho das gostosas, das sinceras, quem gosta de homem dá o grito. O grudinho das gostosas, das sinceras, quem gosta de homem dá o grito.